Fala seus looks, sejam bem-vindos a 2Players, eu sou o Sandalys, e vamos aqui com uns joguinhos de Android novos que saíram São um monte daquela empresa que faz aqueles jogos cheios de propaganda, mas com as ideias são diferentes, vamos ver alguns desses jogos Esse filme aqui, Delivery Man, Delivery It Tem que dar pra bater Sai da frente porra Vou botar o som, se tem som Apareceu no... Não consegui o dinheiro pra carrer, tá montando a minha empresa, é isso? Não consegui o dinheiro, é isso, né? Ah, deixei como Injustice! Porra, esqueci de trocar o nome Espera ai Vamos trocar o nome aqui Não tem tipo teste de games, demo ou algo assim Não tem, eu acho que não Vamos lá Deixa o sol ai Porque a minha gata ta pegando sol aqui atrás Tem um sol na minha cabeça Então ela parou de pegar agora Vai pegar sol? Vai sair a minha gata Vamos lá 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 Não 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 Que porra é essa? Que porra é essa? Que porra Olha o jogo que eles inventam gente Que deus do céu No motorista Ah não Caralho 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 que porra é essa voa? Vou pro 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 E aí Se para se reflete as filas das putas Ihuuu! Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar! Não deu... ... ... ... ... ... ... Posso acelerar isso? Caralho, olha a pilha Tô pagando, tô trabalhando pra empresa, é isso? A empresa tá ganhando dinheiro nas minhas costas, é isso que tá acontecendo aí? Olha isso, esse jogo, olha o jogo, gente do céu, esse é um dos 10 de jogo muito doido, se tu pensar, mas é divertidinho os jogos do tempo, nova corrida, nova moto, esse cara é nova corrida? Ah, tu me bateu, filha da puta! Ah, tu me bateu, filha da puta! Eu me senti do Dead Strain, tô pegando coisas De um depósito Ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Ok, vamos lá, 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 vamos lá! Ok, você vai aqui, aqui, você vai aqui, e aí você vai aqui Vamos lá, vamos ver se isso funciona Ok, bom, oh, sim, lá, vamos lá Ok, olha, seus turnos, vai em 3, 2, 1 e... E... Toma! Olha lá! Ah, oh no! E qual foi que ele foi? Qual os jogos deles? Cada jogo eles inventam umas loucuras e falam Vou inventar um jogo louco agora, mas é isso aí Pau Ah não Não Uma planta com uma... Como é que chama aquela? Nem é assim o jogo Não 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 Não